Aproveitando o gancho aí da live, o engajamento pra falar sobre esse tema, teve um comentário aqui, ó, o pendrive eu acho arriscado demais, se parar de funcionar, lascou. Isso é uma questão muito importante, principalmente quem faz um comentário assim, geralmente não preza muito por ir atrás de autocustódia. E fazer autocustódia é o ponto mais importante do criptomercado. Tudo que a gente tá falando agora, principalmente depois dessa matéria que saiu, a gente tá falando sobre Bitcoin autocustódia. Se tu tem Bitcoin Exchange, nada do que a gente tá falando é válido. É a mesma coisa que tu tem um dinheiro estatal. E a respeito específico dessa questão do pendrive, um pendrive pra te armazenar as tuas criptomoedas, se tu fazer tudo certo, é óbvio, né, vai ter a mesma segurança que qualquer tipo de carteira dedicada. Até saiu uma polêmica recentemente que o pessoal tava falando de um novo malware que surgiu, só que, até perguntaram se eu ia fazer vídeo sobre, só que eu nem vou aproveitar tanto porque é mais um food, né, eu não vou engatar nisso pra não dar mais engajamento pra esse pessoal que tá falando mal. Porque realmente sai malwares e sai exploits todos os dias pra todos os tipos de softwares. E sai muito mais malwares pra software de, por exemplo, fechado, por exemplo, um Windows, do que um Linux, que é open source. Então, em questão de segurança, fazendo tudo certo, fazendo o processo, igual ensina lá no curso do Renato, né, o pessoal falou também que é perfeito pra fazer por air gap, você deixa o seu pendrive totalmente offline. Então, com isso, pra explicar, sintetizar pro pessoal, os seus bitcoins não tão na sua carteira necessariamente, no seu dispositivo. O seu dispositivo você vai utilizar pra movimentar eles. E a questão, em específico, né, do pendrive, seria deixar ele totalmente offline e utilizar ele por air gap. Então, a carteira com as chaves privadas não vai nem ter contato com a internet. Então, realmente é impossível sofrer algum malware, sofrer algum negócio. Então, tendo as chaves privadas em segurança não tem risco nenhum. Então, o mais importante é investir em conhecimento, porque sabendo o que você tá fazendo, você não vai tá correndo risco. O maior risco, igual a gente já comentou, do Bitcoin é você mesmo, né? O maior problema do Bitcoin é você mesmo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Perfeitamente. E é o que o Bitcoin Blackpill do Renato, que ainda não agradeci direito também por um ponto específico, Renato. Eu fui ateu por 27 anos, cara. Glória! Adil! Quando eu tava, depois que você foi lá no Monark, que você chegou lá em São Carlos, eu te falei isso, eu falei assim, né, pro Fábio, meus amigos, eu assustei um perito criminal. Porque perito criminal eu já vi de tudo, né, Renato? Perito criminal... Já viu de tudo, é difícil assustar o perito criminal, mas eu assustei o Renato. Porque quando eu vi ele, eu cheguei, conheci, assim, eu pus a mão no ombro dele e falei, você salvou minha vida, minha alma, minha família. Aí ele virou assim pra mim e falou, que porra é essa? Mas aí ele sendo bem educado, ele chegou, não, eu fui um instrumento e tal. E aí na mesma palestra que você tava dando, ô Renato, o menino levantou e falou a mesma coisa, você me ajudou a encontrar Cristo e tal, encontrei através de você. E eu digo a mesma coisa, encontrei Cristo através de você, ajudou, foi um baita instrumento. E como você tava falando ali do Bitcoin Blackpill, o pessoal tem que usar a hardware wallet. Aliás, Satoshi nunca usou uma hardware wallet. Mas que tem que dizer, nunca usou essas telas. Mas um ponto não tinha tanto malware na época dele, né? Não tinha tanto Keylogger, não tinha tanto... Mas é isso que eu tô dizendo, os caras ouvem o seu digitado teclado hoje pelo celular, velho. Tudo que a gente fala, essas propagandas dirigidas, é os caras ouvindo o que a gente fala do celular, porra. Você autorizou isso no termo de uso. Esses programas aí são invasivos pra caralho. O autocorrect lá do... O Tosh pode nunca ter usado, mas eu não duvido que hoje ele compraria o code card não, velho. Ele usaria a Gapet, não é não? Ele usaria a Gapet. Usaria um Tails no pendrive. Eu acho que usaria o Q1, o MK4, o MK3. Não faz barulho. Ele fez um teclado que não tem barulho. Ele botou físico. Tem o negócio da senha do ladrão. Rapaz, o Rodolfo é gênio, velho. Ele pensou em tudo ali, velho. Rapaz, eu duvido que ele tenha tirado o dinheiro que ele botou pra desenvolver aquela porra ali, velho, velho. Então. Como é que vai ser o nome do curso intermediário, Renato? Não sei. Eu não sei se tem alguma sugestão, galera. Ih, rapaz. Porra, Bitcoin Red Pill, Bitcoin Black Pill. Então vai ser cor de novo? Esse negócio de Red Pill, a gente parou de utilizar porque essa expressão virou expressão terrorista nos Estados Unidos. Os caras demoletizam tudo. Se você botar, é acabado. Se você botar, ela tenta o Hotmart tirar, porra. Essa expressão já é rotulada como expressão típica de discurso de ódio, terrorista interno, não sei o que, né? Saiu até uma nota, um tempo atrás, do Twitter, com vários termos, né? Se você não tá assistindo o Hotmart, ele tem que ter que derrubar o curso. Exatamente. Dá confusão, tem que devolver dinheiro da galera. E pensando no Bitcoin Black Pill mesmo, então, no curso. Em homenagem a essa live aqui que o Renato deu, porra, o ar da graça de estar aqui com a gente. Ô, Renato, se você quiser, se você quiser, eu faço... Você vende lá no Refúgio Bitcoin, tem que ter o CPF de alguém, beleza. Eu comprei, botei, não tem problema nenhum. Mas se você quiser, aí na tua casa, um servidorzinho que você pega open source, vende só em Bitcoin lá, eu faço de graça, tem duas semanas, meu irmão. É muito fácil isso, velho. Põe o curso no servidor, roda na tua casa aí, só no teu ali, open source. Eu faço de graça. Vamos fazer, então. Pelo amor de Deus, velho. Tá pagando taxa pra maluco, meu irmão? Agora, em vez de vender curso, em vez de vender curso, minha prioridade era virar anjo, viu? Fazer o que você tá fazendo aí. Desenvolver coisa, recrutar gente, fazer um roadshow aí, usar a reputação pra atrair pessoas em um ambiente, porra, seguro, pra fazer uma sociedade de fato e tocar unicórnio. A galera tem que programar e o potencial de gente que a gente tem, bicho, de programador da porra toda, porra, sendo servidor público caçando borboleta, trabalhando com iniciativa privada, com merda aí, rapaz, é inimaginável, velho. A galera tem um potencial monstro, velho. Porra, os caras ganham na mexaria pra fazer merda, né? Tipo assim, porra, se você fizesse um crowdfunding aí, rapaz, aparecia dinheiro rapidinho com ideia viável, né? Mas é isso, o primeiro passo, o primeiro passo é o que você falou, é sair daqui, né? Pra gente poder conversar sobre isso, tem que ter outra residência, né? Mas é o salvador primeiro, espera esse Bitcoin board, meter 100 mil dólares na porra, pegar a residência, ter o endereço lá no Hugo, pelo menos virtual lá no Hugo, né? Hugo, nosso embaixador lá. O grande, porra, grande Hugo, cara. Adoro o Hugo, velho. Falei muito com ele. Eu vou lá, eu vou lá com ele. Vou pelo Hugo lá. Mesmo que você for visitar de brincadeira, já pega uma conta lá da casa dele, já tirei, até de motorista porra toda, de documento fiscal, né? Eu tenho medo de visitar o Hugo, ele visitar o Hugo, falaram de tiro, ele me dar um tapo na cara, Hugo, não tenho problema. Pois é. É isso, porra. O primeiro passo vai ser esse. Enquanto a gente estiver morando aqui, uma porra dessa, vai dar merda, velho. Não tem como, não tem como você, eu morar em minha casa, todo mundo sabe onde eu moro, e meter bronca no negócio desse, né? Não! Não, mas ó, eu vou tá... Mais uma ótima pergunta aí, só antes disso, que veio agora. O que você tem a dizer sobre o Noster? Inclusive tem um tutorial aí, pra quem tiver interesse, falando sobre o que é o Noster, ensinando a usar. Excelente. Inclusive o próprio site do Noster tem inclusive lista de aplicativos, você pode baixar no computador, no mobile, não sei o que lá, só que ele ainda tá engateando. A grande sacada e a monetização deles, que ainda não vieram os players, né? E é como a internet, porra, há 20 anos atrás, né? As empresas, as pessoas que empreenderem nesse ambiente primeiro, porra, vão ter um first love, uma vantagem pioneira absurda, né? Eu engatando nisso aí, Renato, te digo o seguinte, cara, você falou o negócio do anjo, né? Eu estarei em El Salvador, Maits vai sair do anjo. Jesus falou que nós não podemos jurar por Deus, né? Não jure por Deus, usa só a sua palavra. Então eu vou dar só a minha palavra, toda a minha palavra, que eu vou dedicar a minha vida a poder ter o mérito de valer o teu investimento, entendeu? Nice. Vamos ver, não preciso valer nada, eu só vou dedicar, não preciso valer nada, é igual o Elias, né? Eu vou tentar várias vezes, vou tentar, vou tentar, vou tentar. A gente vai ser vizinho lá no condomínio, como é o condomínio lá de Hugo, a gente vai ser vizinho lá, vai ficar batalhado. Cidadela, né? A cidadela do... Máxima! Máxima, isso é, isso é. Ano que vem, no final do ano que vem, a gente vai estar tomando uma lá, dando risada no final da tarde, pra fazer uma hidrelétrica lá. E discutindo isso lá na Máxima, né? Porra, aí sim, aí é o paraíso já na terra, né? Não, o paraíso na terra, a Máxima fica lá dentro, o paraíso na terra já seria a gente pegar uma daquelas ilhas de São Dias Salvador ali pra fazer um condomínio de Alto Hugo, a dívida com o barco a porra toda, né? Hã? Hein? Hã? Hã? A Máxima fica dentro do continente, né? O lugar mais difícil de você subir, né? Ah, sim, sim. Ele pegou um lugar ali no meio, entre onde vai ser a Bitcoin City, o aeroporto internacional, não é isso? Como é o nome? O nome daqui é o Zonte e a capital. Ele pegou o terreno exatamente no ponto entre os quatro, não é isso? Ah, foi bom o mundo que ele pegou, não é tão caro também, lá é legal. É isso, ele pegou um barato e que ela tinha precisado 20, 30 quilômetros pra os quatro... A ponta de tudo, é, exatamente. Que a melhor era que ir lá, exatamente, é. Eu quero ajudar ele a montar uma hidrelétrica lá, mas também não quero já falar muita coisa que eu vou tomar as granadas lá também nos americanos. Isso, estamos na live ainda. Mas, ó, como Elias, eu vou tentar, vou tentar, vou tentar, porque eu sei o que eu quero. Como Elias, eu vou nesse carro. Só o que eu vou falar. Eu não quero segurar muito o Renato, daqui a pouco o Renato vai começar a perguntar pô, posso jantar aí? Posso jantar aí? Meu sonho é o Renato não perguntar se pode jantar. Já corri hoje, foi mais cedo.